Música Você pode até trocar os ingredientes da cobertura, mas sem farinha de trigo não tem pizza. A tradição veio com os imigrantes europeus, italianos e também alemães, que trouxeram para o Brasil o hábito de comer pizzas, pães, massas e assim passamos a consumir mais trigo. O brasileiro consome em média 42 quilos ao ano. Não pense que é muito. Na Turquia e no Egito a média está acima de 200 quilos. Na vizinha argentina são mais de 100 quilos por pessoa. Apesar de ser um grande produtor de alimentos, o Brasil não é alto o suficiente na produção de trigo. Segundo dados da Conab, a produção brasileira é de 5 milhões de toneladas, e enquanto o consumo é de 11 milhões e 300 mil toneladas. O Ricardo então é agrônomo, pesquisador da Embrapa aqui no Rio Grande do Sul, especialista em melhoramento genético do trigo. Afinal de contas o trigo faz parte da alimentação do brasileiro, né? No pãozinho aí do dia a dia não pode faltar o pãozinho ou o cacetinho, como é chamado aqui no Rio Grande do Sul. Quantas variedades de trigo existem no mundo? Bom, no mundo existem milhares de cultivares de trigo. Só o Rio Grande do Sul tem mais de 70 cultivares indicadas para cultivo. Hoje, se nós considerarmos na atualidade, mais de 70 cultivares indicadas para cultivo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. E aqui em Embrapa tem como destaque na Expo Direto, nessa feira, o seu portfólio de cultivares de trigo. Esse conjunto de cultivares que são ofertadas para os produtores, visando maior renda para o produtor. Então, cada uma dessas cultivares que tem aqui foi resultado de um trabalho de pesquisa de 10, 12 anos, até mais anos de pesquisa para chegar nessas cultivares que a gente buscou. Maior produtividade, menor custo de produção, tem a questão da resistência a doenças para baixar o custo de produção. E também, que é muito importante, que elas tenham essa qualidade que garanta uma liquidez de comercialização. A maior demanda aqui no Brasil é para o trigo para panificação. Em torno de quase 80% da demanda do mercado aqui no Brasil é o trigo para panificação. Que daí é um trigo que tem um grão mais duro, um grão mais avermelhado, vítreo, que teria maior força de glúten. A legislação brasileira classifica os trigos de acordo com essa força de glúten. Então, acima de 220, que é uma unidade de força, 10 a menos 4 joules é uma unidade de força, acima de 220 seria, então, o trigo classificado como pão, da classificação pão, que teria uma aptidão para atender esse mercado de fabricação de pão. Em termos de força de glúten, desse trigo para biscoito, daí não precisa ser tão alto. Abaixo de 220, daí teria outras características que vão conferir uma aptidão para esse trigo e ir para a fabricação de biscoito. Não é só uma força de glúten mais baixa, também é um grão mais mole. Como é que a gente pode olhar e ver se um grão é mais mole? Na verdade, geralmente esse grão mais mole é mais farináceo, ele vai ter uma coloração mais clara. Então, a gente visualmente aqui vê esse trigo aqui, ele seria um grão mais mole, que teria uma menor força de glúten, comparado com esse daqui, que é mais vermelho, vítreo, duro. Nós, quando vamos ao mercado, a gente não sabe se aquela farinha é ideal para pão, que é para biscoito, para pizza, mas isso está mudando aos poucos. Essas informações estão chegando ao consumidor final também. Tem algumas marcas de farinha que colocam no pacote, se aquela farinha é mais para pão ou mais para macarrão, já começa a identificar, no caso disso, o uso daquela farinha, já começa a ter uma identificação. As características que se procura, tem diferença. O trigo para biscoito tem algumas características diferentes do trigo para pão, diferente do trigo para macarrão, e assim a gente vai ter essas diferenças, nessas características, também tem uma série de parâmetros. O consumidor final, quando vai ao supermercado, geralmente valoriza aquela farinha branquinha, mas isso não tem nada a ver com a qualidade do produto, do biscoito, da pizza, ou do que a gente vai fazer em casa, por exemplo. Essa pergunta é muito, muito importante. O trigo com a farinha branca, que produz depois uma farinha branca, ele é mais valorizado. Geralmente o produtor consegue um diferencial de preço se a farinha é branca, mas isso tem alguma interferência na qualidade do pão? Na verdade, se a gente for estudar, não confere melhor qualidade para fabricar o pão ou para fabricar o macarrão, ao contrário, até o macarrão é uma cor mais amarelada de trigo, que seria o melhor. Mas o consumidor, quando vai comprar a farinha, ele prefere comprar a farinha branca, ele procura a farinha branca. Então, esse trigo que tem a farinha branca é mais valorizado, mas não que tenha algum efeito, no caso, na aptidão para a fabricação. É, no caso, uma característica que o consumidor procura. É, no caso, uma característica que o consumidor procura. É, no caso, uma característica que o consumidor procura.